Ela é minha Barbie girl, só quer vestir roupa, deixa não Usa caixa e eu, não foi que hoje eu levo ela pro céu Ela é minha Barbie girl, só quer vestir roupa, deixa não Usa caixa e eu, não foi que hoje eu levo ela pro céu Eu piso de joda, eu faço essa nota, eu tenho esse drink, tá fácil rolar Eu saco a pistola, tu vai pra sacola, se tenta comigo, se me filantrar Eu lembro que ela nem me dava bola, hoje eu monto um rodeio, ela quer galopar Eu gasto esse cash, faço o money rank, mandado é vadia, eu jogo pro ar Swag de jogador caro, me atrasaram mas eu nunca paro Meu flow é sujo, meu drip é raro, se tenta copiar Eu te mando pro ralo, você não faz trap, você é um otário Conheço esses vermes, eu sei pelo fã